E no comecinho do programa eu mostrei pra você toda a movimentação na rodovia Feliciano Sales Cunha, no trecho de Mirassol. Tem que ter atenção, viu gente, e muita, mas muita paciência, é que a via tá operando no sistema pare-siga por conta da colocação de vigas de concreto da construção de um viaduto. Quem tá por lá é a Joice Crebonese, teve dificuldade pra chegar, mas chegou e agora ao vivo tem as informações pra gente. Um trânsito danado, né Joice? Até que hora segue a interdição? Bom dia. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. A interdição segue até as 4 horas da tarde, e como a gente mostrou no início do jornal, tava tudo parado, né? Mas esse pare-siga é de 15 em 15 minutos, e agora eles acabaram de liberar aqui pro trânsito começar a fluir, né? E como você disse, a gente vê até lá em cima, na rodovia, dois guindastes, né? Exatamente pra fazer aí essa obra, né? E o trânsito agora finalmente começou a fluir. Mas pra quem precisa utilizar, né, a rodovia Feliciano Sales da Cunha e quer evitar esse trecho, a gente tem algumas orientações aí pro motorista. Quem tá vindo sentido? São José do Rio Preto para Pereira Barreto, deve utilizar a rodovia Euclides da Cunha, né? O acesso à rodovia Euclides da Cunha, e utilizar a rodovia Deputado Badibacite, acessando essa rodovia na cidade de Tanabi, no quilômetro 477. Já quem vem no sentido contrário, Pereira Barreto, sentido São José do Rio Preto, também vai utilizar a rodovia Deputado Badibacite, mas vai acessá-la no quilômetro 474, na cidade de Monte Aprazível. E essas obras, né, Casa Grande, com certeza vão beneficiar várias cidades aqui da nossa região, como Mirassol, Neves Paulista, Sud Menúce, Pereira Barreto, e serão 176 quilômetros de rodovia que vão passar aí por modernização. É um investimento do governo do estado, né, que investiu, está investindo, né, nessas obras, aproximadamente 312 milhões de reais. Então a gente orienta aí o motorista, mais uma vez, essa interdição, né, nesse trecho aqui da rodovia Feliciano Salles da Cunha, vai até às 4 da tarde, e o Pariciga é de 15 em 15 minutos, tem que ter um pouquinho de paciência, Casa Grande. Tem que ter muita paciência, porque quem é azarado vai chegar bem no momento que o Pariciga acabou de fechar, né. Vou pedir para o cinegrafista até deixar a câmera um pouquinho de lado e apontar ali para a rodovia, a gente está observando que o fluxo, apesar de ter sido aberto agora há pouco, ele realmente ainda está muito lento, porque a concentração de carros é muito grande, o trecho da via está reduzido, né, então tem ali uma pista a menos passando nesse momento, por isso que a gente observa, então, essa lentidão. Aí quem observa, acho que é uma rua, né, porque por conta da velocidade, né, os carros andando ali a 30, 40, 50 km por hora, mas é a rodovia que realmente está passando por essa obra. Minha gente, se puder evitar, evita, né, justamente para não ficar parado aí nesse trecho, ou então siga as orientações que a Joyce trouxe para a gente e vá, então, para vias alternativas para chegar até o destino. Está tudo sinalizado, está tudo tranquilo caminhando, mas é importante, quem tem horário ou sai mais cedo, porque sabe que vai enfrentar lentidão aí nesse trecho que a gente trouxe agora. Obrigado, viu, Joyce, pelas suas informações ao vivo, muitos caminhões nesse trecho, nessa hora do almoço aí, ou seja, que deixa o trânsito ainda com mais atenção, ou seja, atenção triplicada por conta dessa obra na Feliciano Salles da Cunha. Um bom dia para você e um bom trabalho.